De duas propriedades rurais localizadas em Corumbá, foram resgatados oito trabalhadores que viviam em condições análogas a de escravos. Eles dormiam em um barraco de lona, sem acesso a energia elétrica e usavam um mato para fazer as necessidades fisiológicas e tomar banho. Na outra propriedade, em Corumbá, foi encontrada uma mulher que também atuava como cozinheira sem direito a descanso semanal e outros trabalhadores que faziam a construção de cercas. Os proprietários das duas fazendas assinaram um termo de ajustamento de conduta e se comprometeram a pagar R$ 22.500 para cada um dos oito trabalhadores. Conduta bem diferente teve o proprietário da fazenda Matão, em Porto Murtinho, onde foi resgatado um idoso nascido no Paraguai, que era mantido há mais de 20 anos em condições de extrema vulnerabilidade. O homem, de 63 anos, dividiu o espaço de um alojamento com animais e agrotóxicos. Na entrada, há uma placa indicando que a propriedade foi beneficiada com mais de R$ 900 mil do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. O descaso do patrão surpreendeu os membros da Força-Tarefa. O pecuarista está no Canadá. Por meio dos seus advogados, se recusou a formalizar o acordo proposto pelas instituições. A postura foi uma postura realmente de recalcitrância em resolver a situação, em reconhecer o fato, o crime que estava sendo cometido ali. E isso realmente nos traz uma consternação. Diante da recusa do proprietário em admitir uma solução extrajudicial, MPT e DPU vão pleitear os direitos do trabalhador na Justiça. A reparação na esfera trabalhista, o assessoramento deles em todo o aspecto de amparo social junto ao Sistema Único de Assistência Social, o SUS, tanto para regularização migratória, quanto a possível inclusão dele num programa social, e posteriormente o reconhecimento desse vínculo trabalhista para fins da proteção previdenciária que o Brasil prevê para todo e qualquer trabalhador. O idoso foi levado para o município de Guia Lopes, onde ele tem familiares. Através do portal de busca, se colocando denúncia trabalhista, igual ao IBR, você tem acesso ali a um formulário de denúncias que podem ser preenchidos e chegará até a inspeção do trabalho para a gente fazer fiscalizações. No total, este ano foram resgatados 72 trabalhadores em 8 ações de fiscalização nas cidades de Porto Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã, Corumbá e Naviraí. Tchau, tchau, tchau.